Fala galera, aqui é a Karen do Nerd Tatuado e hoje a gente vai estar entrevistando a atriz, bailarina e roteirista Gabi Lemos que está fazendo um enorme sucesso na websérie Stumped Wife com a sua personagem Carol. A Gabi Lemos é formada pela Companhia Nossa Senhora do Teatro e tem 22 anos de carreira como artista sendo principalmente com bailarina e dançarina, ganhando diversos prêmios em festivais nacionais e internacionais. Além disso, a Gabi participou de peças teatrais e já ganhou prêmios como Destaque do Ano em peças como Romeo e Julieta e Tarzan. Além disso, a Gabi já participou de webséries como Jovem Aparência, Dona Sheila, Stumped Wife, entre outros. Também participou de um curta autoral chamado Eu Vejo Você, na qual roteirizou e participou do elenco. Gabi, seja muito bem-vinda ao Nerd Tatuado e parabéns pelo enorme sucesso da websérie Stumped Wife. Fala galera do Nerd Tatuado, aqui é a Gabi Lemos que faz a Carol na websérie Stumped Wife e eu estou aqui para responder a entrevista que vocês me convidaram. São sete perguntinhas, já estou aqui com a minha cola porque senão não vou lembrar de tudo, mas quero agradecer a vocês pela oportunidade de poder me apresentar para o público do Nerd Tatuado também e poder contar um pouquinho sobre como foi a experiência, poder falar um pouco também sobre mim e a minha outra carreira. E eu espero que vocês gostem e vamos lá. Sobre a preparação de elenco, em outra reportagem você mencionou que a preparação de elenco foi bem curta. Apesar disso, vemos uma grande sintonia entre o elenco. Para aqueles que não conhecem, poderia contar um pouco do processo de preparação de elenco? E o que te ajudou a ter mais conexão com a Priscila Reis, que interpreta sua irmã Luísa na websérie? Na verdade, é a irmã da Carol. Então, gente, a preparação de elenco é muito importante. E de fato, às vezes ela é bem curtinha e às vezes toma um tempo maior. No caso da websérie, como tudo aconteceu muito corrido, foi uma preparação bem curtinha de um dia, mas o dia inteiro. Então, ali os atores também se conheceram, porque pelo menos eu não conhecia ninguém, não tinha trabalhado com nenhum deles ainda. Alguns já tinham trabalhado juntos, mas eu não. E então, a preparação de elenco serve para isso, para a gente justamente poder ouvir os outros atores e também se conectar e começar a fazer com que esses personagens tenham essa grande conexão. E então, a gente faz exercícios para poder, de olhares e de toques e de sentimentos e de exercícios corporais mesmo, e por isso dá essa sensação de que a gente é muito conectado, porque ali a gente perde o medo de tocar no outro que a gente nunca tocou, a gente perde o medo de olhar no olho daquele ator que a gente nunca olhou. E a partir do momento que a gente faz isso, parece que a gente se torna íntimo, sabe? Parece que abre um espacinho do tipo, você é livre para fazer isso se você quiser. E assim foi como nasceu também a Luísa e a Carol, porque em um desses exercícios eu resolvi usar a música, que é uma das ferramentas que eu uso como atuação para mim. A música me ajuda bastante, então eu quis usar a música naquele momento que era para tentar fazer com que a minha irmã viesse até a mim e me deixasse ajudar ela. E aí eu usei uma música da Sandy Júnior e funcionou. Eu acho que a Reis também não esperava que eu fosse optar por isso. E ela, de fato, veio até mim e se entregou. E até hoje a gente comenta sobre esse momento, porque eu acho que foi ali que as irmãs nasceram. Você é bailarina e dançarina de formação, com experiência em diversas modalidades. Poderia contar um pouco sobre a importância e a influência da dança na sua vida e na sua carreira? Gente, eu acho que a dança foi primordial para mim. Acho que tudo na vida existe em processos. E para eu ser hoje a atriz que eu sou, eu, de fato, tive que viver uma experiência de 15 anos dançando para poder ir avançando e chegando nos outros lugares. Foi por conta da dança que eu virei atriz. Foi por conta de ser atriz que eu virei roteirista. E a dança me levou para o teatro musical. Foi da dança que me deu a primeira oportunidade de estar num palco atuando. Foi na dança que eu comecei a participar de diversos festivais e ganhar os meus primeiros prêmios. Foi na dança que eu aprendi também a tomar críticas e conhecer o mundo de prêmios e tudo mais. E, enfim, eu acho que eu tinha que começar assim. Eu não sei mais viver sem dançar, assim como viver sem ser atriz e assim como viver sem ser roteirista. Então, era algo que... Uma aliança, assim, sabe? De elos que foram se unindo e foram construindo a minha história. Talvez até seja uma curiosidade, Mas, por você ser bailarina e dançarina, gostaríamos de saber se foi você que fez ou ensinou a coreografia da bachata para Buiar e para Reis. Ou melhor, para Priscila Buiar e para Priscila Reis. E se a gente vai ver outras modalidades de dança, além da bachata, na websérie. E se você chegou a ensinar alguma outra modalidade de dança, alguma dança para o resto do elenco. Gente, não fui eu. Eu acho que também, por conta da pontuação, não saber tanto desse meu lado como bailarina e tantas modalidades que eu sei. E por eu ter sido professora também, isso é algo que eu estou começando a abordar mais agora. E teve um professor que ensinou a elas. Mas eu também confesso que eu nunca fiz bachata. Me deu até vontade. Depois eu até pesquisei, fui ver um pouco mais sobre. Então, eu acho que, de fato, eu também nem conseguiria ensinar elas, porque bachata não é uma experiência minha. Mas eu também não cheguei a ensinar nenhuma outra dança para o resto do elenco. Mas fica aí o convite, se a pontuação quiser. A gente pode ensinar, porque 16 modalidades eu posso garantir que eu consigo sim. Na fanfic Lembre-se de Nós, a qual a websérie Stump the Wife é baseada, a gente percebe um grande laço que une a Luísa e a Carol. Bom, apesar disso, antes da perda da memória, a relação das duas estava estremecida. Gostaria de saber se isso vai ser abordado na websérie. E também na fanfic, a relação da Carol com a Valentina é bem bonita, tendo bastante cumplicidade. Isso também será abordado futuramente? Gente, eu não sei dizer isso para vocês, porque o elenco não recebe muitas informações mesmo. E eu acho que é até legal, porque a gente fica naquela de e agora o que vai acontecer com o personagem? E ficou no ar ali coisas que eu falei, e eu falei, e eu não sei se vai ser desenvolvido. Eu torço para que sim, porque eu gosto muito de contar o personagem no seu todo, assim, e não deixar só algumas camadas e outras subentendidas. Eu gosto, às vezes, de poder, de fato, explorar vários lados, assim, da Carol. Tanto nessa das irmãs, quanto com a Valentina, quanto com todos os outros do elenco, e até mesmo a Carol em si, e a relação dela também com o Roger. Enfim, a gente tem que aguardar, a gente tem que esperar para ver o que os roteiristas vão fazer. Mas vamos torcer para que sim. E eu espero poder gravar mais com a Booyah, porque a gente fez só mesmo a cena da faculdade. Foi a nossa única cena juntas. Depois disso, ela e a Valentina não tiveram uma troca, de fato, entre as duas. Então, cruzem os dedos e vamos ver o que os roteiristas podem trazer para a gente. A websérie do momento é Stuck the Wife, alcançando enorme sucesso e atingindo outras fronteiras. Atualmente, são mais de 35 países comentando sobre a websérie. Inclusive, aqui no Nerd Tatuado, a gente tem recebido diversas mensagens do Brasil, da América Latina, Europa, Estados Unidos e até mesmo do Cazaquistão. Gostaríamos de saber como foi para você ter participado da websérie e como está sendo a recepção dos fãs e o carinho deles com você. Cara, foi muito legal. Eu já tive outras experiências de websérie, então não foi a primeira websérie que eu fiz. Então, estar no set foi algo que eu já tinha, assim, uma certa experiência. Mas o que foi muito legal dessa websérie foi justamente trabalhar com uns atores que eu nunca tinha trabalhado. Então, para mim, isso é genial, é fenomenal eu poder ter trocas com pessoas que eu nunca tive. Então, o Stuck the Wife trouxe muito esse lugar para mim de estar também num canal que eu admirava e que eu só assistia e agora está fazendo parte dele. Então, foi muito bom e eu sou muito grata pela oportunidade. E sobre o carinho com o público, eu, às vezes, fico... Não sei, é muito difícil na minha cabeça eu pensar em 35 países. Eu, às vezes, não consigo nem pensar no Brasil, num todo, que dirá fora. Então, quando eu recebo mensagem de, também, de outros lugares, assim, do mundo, eu fico, gente, isso é sério, isso está, de fato, acontecendo. E está sendo muito legal, muito bom, ainda mais eu que penso nessa carreira internacional. Então, já ter pessoas lá fora podendo ouvir sobre mim, sabendo que o meu trabalho existe, que eu existo, eu só tenho a agradecer, gratidão mesmo por tudo. E vamos ver aí o que essa websérie é capaz de fazer no quesito de abrir portas. Mas eu estou totalmente grata e eu acho, eu tenho certeza que isso vai acontecer para todo mundo. Dos projetos que você tem feito, qual você tem mais gostado de fazer? curtas, comerciais, webséries, longas? E se você poderia contar um pouco dos seus novos projetos e seus novos sonhos que você pensa em realizar futuramente? Nossa, gente, aqui é muita coisa para responder. Eu amo todos os mercados em si. Eu ainda não consegui fazer publicidade de comercial. Eu estou tentando, estou fazendo bastante teste. E às vezes eu chego no finalzinho ali e acaba outra pessoa que já tem experiência sendo escolhida. Mas eu acredito que um dia vai acontecer. E eu acho muito legal o de comercial. Clipe eu já fiz alguns, mas não costumo fazer com tanta frequência. E websérie curtas, longas, são bem parecidos em quesito set. Mas em quesito roteiro e etc, não tem nada a ver. E eu hoje, pensando no futuro, no que eu quero para a minha carreira, eu estou querendo muito entrar nas de longa. Porque eu não tenho longa ainda, um filme, e eu quero muito fazer cinema. Então, eu estou tentando agora caminhar mais para esse mercado. Mas óbvio, sem fechar nenhuma das outras portas para as outras. Eu acho que o que aparece para mim é porque tem que ser. Então, eu aceito, eu respeito, eu entrego e agradeço. Mas estou tentando fazer esse novo movimento, estudando e entrando para esse novo mercado. Então, falando de projetos, sonhos e tudo mais, seria focando agora no cinema. E na minha carreira de roteiro, eu espero que ano que vem eu possa começar a colocar alguns projetos que eu tenho para fora do papel, porque já estão todos finalizados, inscritos, e só esperando a oportunidade para poder rodar. Aqui no Nerd Tatuado, a gente tem uma pergunta nerd. Poderia indicar um filme, um livro e uma série? E se você poderia deixar uma mensagem aqui para o Nerd Tatuado e também para os nossos seguidores? Então, gente, eu sou uma pessoa que é muito difícil ter alguma coisa que eu prefiro. Tipo assim, ah, esse aqui é o melhor de todos, eu prefiro esse. Eu acho que tudo tem algo que eu gosto, que me agrega e que eu levo uma mensagem. Então, assim, é muito difícil dar um nome. Mas eu vou dar uns, assim, que vai ficar aí como uma indicação. Um filme, eu indico muito um chamado Vai e Veja, e é literalmente Vai e Veja, porque se eu tentar explicar, não vai passar o que de fato o filme quer que as pessoas vejam. E por isso que eu acho que foi muito inteligente usar esse nome do Vai e Veja, porque é um filme sobre guerra e um menino no meio daquela guerra e vivenciando, experienciando, está naquela guerra. E eu nem gosto de filme de exército, guerras e tudo mais, mas esse filme me marcou tanto porque o trabalho do ator também foi muito genial. Então, de fato, é isso. Vá e Veja, pesquisem o filme chamado Vá e Veja. Eu assisti no Belas Artes, porque é esses filmes mais raiz, não é um filme que você encontra em qualquer lugar, mas eu indico muito. É uma série, saindo agora desse lugar mais raiz, vamos para a modinha, que eu também às vezes sou, eu indico muito La Casa de Papel, porque eu acho que não tem como não falar sobre La Casa de Papel. Isso é uma coisa que até eu e a Carol se identificam, porque a Carol usa a blusa do Bella Ciao. Mas é porque eu acho que é um roteiro muito inteligente, eu acho que fazer roteiros inteligentes é genial. Eu sou muito daquela que, por eu ser roteirista também, se um filme, se eu estiver assistindo e eu descobrir o que o filme vai falar ou o que vai acontecer, eu já perco um pouco do interesse. E muitas das vezes eu até consigo falar exatamente a fala que o ator falou. Eu não sei se há algum dom, eu não sei, mas eu perco um pouco do interesse. E o La Casa de Papel não. Diversas vezes eu errei. Eu falava, agora vai acontecer tal coisa e fazia de outro jeito. E eu acho que o roteiro bom é isso, é quando a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu indico La Casa de Papel por conta disso. E um livro, cara, eu leio muito livro fictício. Eu gosto muito do Um Ano da Graça, O Ano da Graça. E eu gosto muito de um livro chamado Meu Romeu, que foi um livro que eu adaptei para uma websérie. E por conta da pandemia eu não consegui realizar, mas espero realizar porque é uma história muito legal. Então, para quem gosta de romance barra drama e fictício, né? Ficção, eu indico esses dois. E deixar uma mensagem para o Nerd Tatuada e os seguidores, eu agradeço muito a oportunidade e o carinho de estar aqui falando com vocês. Para quem não me conhecia, eu falo muito mesmo. Me desculpa por esse vídeo ter ficado muito grande. Espero que vocês possam me seguir também para eu poder continuar me conhecendo um pouquinho mais, porque tem tanta coisa ainda para se falar e para se viver. E muito obrigada, Nerd Tatuado, pela oportunidade, pelo seu espaço, pela página do Nerd Tatuado. É muito legal ver o quanto vocês incentivam as pessoas a estarem cada vez mais consumindo arte. E eu tenho uma imensa gratidão por pessoas que fazem isso pelo mundo e pelo mercado. Um beijo, gente! E até mais! Assistam o Stupid Wife! E aí E aí E aí E aí Obrigado.